Fala galera, tudo bem? Falta apenas um dia pra gente concluir 2017. Falta apenas um dia pra gente concluir esse ciclo. E eu sei que não muda muita coisa do dia 31 pro dia 1º. Normalmente a nossa esperança é renovada, né? São novos ares, a gente coloca novas metas, colocam novas conquistas aí pela frente. E a gente começa o ano lá lutando pra conseguir conquistar tudo isso. E tudo isso é muito bom, tudo isso é muito especial. Talvez seu 2017 não foi o que você tinha planejado. Aconteceram coisas que você não esperava, não foi tão bom quanto você imaginava que fosse. O meu também não foi exatamente o que eu tinha planejado, aconteceu coisas ruins. Mas só de você assistir esse vídeo, só da gente concluir 2017, isso já se torna 2017 muito especial. Eu sei que conquistar essas metas de comprar coisas, trocar de equipamentos, trocar de carro, trocar de computador. Tudo isso é muito legal e a gente sempre coloca mesmo no começo do ano. Mas o que eu espero de 2018, o que eu gostaria que acontecesse em 2018, é que através da minha vida, que através desse canal, que através dos vídeos que eu faço, pessoas sejam transformadas. Isso é muito legal, porque quando você compartilha conhecimento, quando você ensina alguém, isso pode transformar totalmente a vida de uma pessoa, pode abrir a mente de uma pessoa, essa pessoa pode evoluir. E é com esse objetivo que eu quero concluir 2018. transformando vidas, tanto com os vídeos aqui do canal, como com os cursos que a gente está gerando. 2017 começou um ano muito difícil para mim, aconteceram algumas coisas ruins, que eu até pensei em abortar o canal aqui, de parar com o conteúdo. E a gente concluiu esse ano com três projetos. Na verdade é a Triton, que é a produtora de casamentos que continua a todo vapor. Eu criei esse canal para mostrar um pouco mais da Triton Filmes. E esse ano encerramos com mais um projeto, que é a nossa parte de cursos. Que é a nossa escola, que já está funcionando bem legal. Se você ainda não viu os cursos que tem, tem o link aqui na descrição do vídeo, confira lá. E é através desses cursos, que é através desses vídeos, que é através dos vídeos que a gente faz para os clientes, dos casamentos, a gente quer transformar pessoas, transformar vidas através do conteúdo que a gente faz. E esse é o meu desejo para 2018. Isso é muito interessante porque a minha filha, como vocês já sabem, ainda está de cinco meses em gestação na barriga da minha esposa. E antes dela nascer, ela já transformou a minha vida. Eu já sou uma outra pessoa antes de conhecer a minha filha. Então, é possível. Através de você, através do que você compartilha, através do que você ensina, através do conselho que você dá para alguém, essa pessoa pode ser transformada através de você. Então, a minha dica é coloque também nos seus objetivos para 2018. A missão, talvez mais importante do que conquistar ou concluir, é transformar pessoas através de você. Esse é o meu desejo para 2018. Eu desejo muito sucesso. Eu desejo muita saúde. Eu desejo muitos vídeos para todos nós, tanto aqui para o canal, como para Triton Filmes. Muitos cursos. Quero concluir o ano com vários cursos para poder ajudar as pessoas que estão precisando de aprender. E é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar todo esse ano. Obrigado por assistir, estar inscrito aqui no canal. Obrigado por me seguir no Instagram. E eu quero pedir para você colocar nos comentários desse vídeo, ou me chamar lá no Instagram, ou colocar no Instagram mesmo dicas de vídeos que vocês precisam, temas para gravação. E esse ano eu quero que o canal tenha um contato muito mais especial com vocês. Muito obrigado mesmo. Um feliz Natal atrasado. Um feliz ano novo. Boas festas. Muita saúde. Esse é o meu desejo. Um grande abraço para vocês. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto